Amores, sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha com a nossa disciplina de produção de texto. Nosso conteúdo de hoje será a continuação do assunto que foi visto na aula passada, que é conto. Vamos falar mais um pouco sobre o que é conto. Conto é uma narrativa curta que apresenta os mesmos elementos de um romance. Narrador, personagem, enredo, espaço e tempo. Diferencia-se do romance pela sua concisão lineária e unidade. O conto deve construir uma história focada em um conflito básico e apresentar o desenvolvimento e resolução desse conflito. Temos vários contos, romances, homodramas, como também contos infantis. Que é o que a gente sempre vê na nossa sala. São os contozinhos, as historinhas. E antes eu trouxe aqui vários exemplos para vocês verem. Alguns vocês já conhecem. Eu creio que todos que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês já conhecem eles. Temos aqui a história, o ponto da chapeuzinho vermelho. Quem é que nunca ouviu a historinha da chapeuzinho vermelho, né? Temos o gato de botas, que tem até o filme desse contozinho, dessa história. Tem o João e o Pé de Feijão. Temos aqui a Cinderela. Todos esses contos, eles também estão através de filmes, né? Tem os filmes desse conto. São histórias. Contada. Tem a Bela Adormecida, João e Maria, os Três Porquinhos e a Pequena Sereia. Então, crianças, contos também são fábulas, né? Contos literários. E vamos ver mais um pouquinho sobre esse assunto. Existem alguns tipos de contos. Vamos saber quais são eles, tá bom? Contos de fadas. São contos de fadas, onde aparece o sobrenatural. O maravilhoso é aquele conto bem fantástico, onde há várias cenas com magias, com encantos coloridos, bastante coloridos e bastantes personagens que vocês conhecem, que são os contos de fadas. Tem os contos de encantamento. Eles apresentam metamorfoses ou transformações por encantamentos, na maioria das vezes. Temos também contos maravilhosos. Eles apresentam o elemento mágico sobrenatural, integrado naturalmente nas situações apresentadas. Temos também os contos de enigmas ou mistérios. Eles têm como eixo uma enigma a ser desvendada. E temos os contos jogocosos, que são humorísticos ou divertidos. Então, aqui são vários tipos de contos. A gente deu mais uma revisada sobre o assunto de contos. Sabemos que existem várias formas de contos, várias formas de contar um conto, tanto ele você lendo como cantando. Então, é um assunto muito interessante e muito importante. Porque o conto, ele faz parte do letramento, gente. Então, assim, se você praticar bastante a leitura, lendo contos, seja ele qual for, mais você vai se apromorar na sua leitura, você vai conhecer mais assuntos, mais histórias interessantes, né? Seja ela qual for, vamos agora para a nossa atividadezinha de hoje. Isso mesmo. A gente vai responder a páginas 27 e 28, que é a continuação da aula passada, que fala das duas borboletinhas. Vocês lembram da história dela? Então, vocês vão dar continuidade respondendo o que falta ainda para concluir esse assunto. Tá bom, meus amores? Chegamos ao fim da nossa linha de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vá, além da sua imaginação, fazendo bastante leituras. Pode ser livros infantis, pode ser uma revista, pode ser seu livro didático, qualquer que seja. O importante é ler. Não importa a história que você vai ler, o conto que você vai ler. O importante é ler, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, meus amores!